Atenção para o acidente que o Moisés vai trazer para nós aqui na nossa região com o caminhão cegonheiro. Moisés, conta para a gente os detalhes. Olha só, Buganza, esse caminhão motorista teria se perdido na rodovia, na PR-986, entre Rolândia e Cambé. E acabou saindo da pista com esse caminhão, um caminhão cegonha que estava carregado de carros. O DR esteve no local para fazer a sinalização da pista e apesar da cena, apesar do caminhão ter saído e entrado numa região de plantação, o motorista não se feriu, ninguém ficou ferido. Foi apenas um susto. Por sorte, esse caminhão não tombou. Se tivesse tombado, seria um prejuízo ainda maior porque estragaria vários veículos e também estragaria o próprio caminhão, claro, elevando ainda mais o risco de ferimentos a esse motorista. Mas, por sorte, ele acabou parando ali na terra, uma terra fofa, onde recentemente foi plantada. Então, acabou parando e ele não seguiu até tombar, sem ferimentos, sem nenhuma vítima e tudo normal por ali nesse momento, Buganza. Certo, obrigado pelas informações.